E o que está acontecendo com você está tão diferente Seu beijo não é mais como era antes A gente briga quase toda hora Cê diz que vai embora, mas não vai Meu bem, eu tô sentindo falta da sua Na hora do amor você me dominava Fazia de um jeito que eu ficava flutuando E você sempre subia, descia, subia, descia E tá rebola, tinha, 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 tinha E eu subia, descia, subia, descia E tá rebola, agora sobe, vai, vai, vai E agora sobe, desce Desce, desce, desce E tá rebola, tinha, mamãe E vai, 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 vai Descia, subia, descia E tá rebola, tinha Ela é marcha, ia, tinha,กira, tinha,sim E tá rebola, tinha, amiga E tá rebola, tinha, Pictillar E ela também não ganhou Vai pra cá, papo E agora sobe, desce E sobe, desce E tá rebola, tinha, amor Ode aqui também Bye, bye!